O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? Que todo mundo acha sobrenatural O seu turbante já caiu da moda O tabuleiro é coisa tão banal E essa história é de baiana, quimba, langandante Enroda de macumba, poicinho do bom fim Perdeu a graça, não tem mais poesia E agora é só mania que não tem mais fim Ninguém fala na Paulista ou na Mineira Na gaúcha que é parceira e tem o seu valor E a carioca que tem tanta graça Embaixatriz da nossa raça Não tem mais louvor E o sambista que só fala na Bahia Certamente não conhece todo o meu país A minha terra que é tão cheia de poesia Onde a gente se espazia e todo mundo é sempre Mas o que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O seu turbante já caiu da moda O tabuleiro chia é coisa tão banal Perdeu a graça, não tem mais poesia Com tudo isso, meus senhores A baiana ainda é atalha A baiana ainda é atalha A baiana ainda é atalha Obrigado.